Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? O Tutu trouxe até a medalha dele de rei do pênalti. Onde você vai Tutu? Olha ali, aviões pessoal, bem legal. Nós estamos indo para Vitória e depois para a casa do vovô Lobato em Taparuba, Minas Gerais. Está comendo Pringles, Tutu também tem o Pringles. Nós temos aqui nossas malinhas. Nós vamos fazer conexão em Campinas e depois pegar o avião para Vitória e passar um dia na praia. E vocês vão acompanhar tudo. A mamãe esqueceu o celular, mas o papai trouxe o celular dele. Então é isso aí pessoal, curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Acompanhe conosco pessoal essa viagem incrível. E indo para a Vitória do Espírito Santo. O Tutu está ali com a sua malinha, com o Pikachu. Olha lá. A Luísa está aqui com a mamãe Luana. E eu estou aqui também pessoal, levando essa malinha. Para o aeroporto de Uberlândia. Aqui ó, aeroporto de Uberlândia, bem legal. Aê, deu certo. Tutu já está aqui no avião. Ele não pôs a máscara porque ele está comendo essa malinha. Depois vai pôr a máscara. Né Tutu? Quem te deu essa malinha? A mocinha. E no meio de outro é um fone de ouvido. É um fone de ouvido aqui para ver as coisas na tela. A Lulu está aqui também, ganhou a balinha. Mamãe. Está aqui, do avião. Do avião. A Luísa ganhou mais balinha aqui da Azul. Muito bom. O Tutu está na janelinha. E aqui a pista. Ó pessoal, vou mostrar para vocês. E o Uberlândia, amiguinhos e afrontos. Olha, amiguinhos, nós estamos acima das nuvens. O Tutu está adorando. Sim. Este voo. E eu estou querendo ver Jesus. Você quer ver Jesus, filha? Sim. É só você sentir no coração. Está gostando da viagem, Tutu? Estou amando. E a Lulu está ali com o papai. Tchau, Lulu. Papai, nós passamos nas nuvens. Nós passamos nas nuvens, ó. Está descendo. E ele já está descendo. Já já a gente vai parar no aeroporto de novo, tá, Lu, Tutu? Em outro aeroporto. Em outro aeroporto. Vamos pousar, pessoal. Olha lá, o Tutu está aqui, mamãe, Lulu. Segura, hein? Segura, nós vamos pousar. Aqui em Campinas. Aê! Freio. Aê! Uma hora depois. Estamos indo para o próximo avião. Papai! O que você quer? Bom, então o avião tem que voar para cá, para cá, até chegar aqui, né? Isso. Ele vai voar. A gente vai ver ele andando por aqui, né? Boa, Antônio. Gente, é muito novo. Que legal esse avião, hein? Olha só. Chegamos no hotel aqui em Vitória. Bem legal. Está um pouco nublado. Mas as crianças ganharam presentes do padrinho da Luísa, o Dalvinim, que mora aqui em Vitória. Muito lindo. Luísa, o que você achou desses brinquedos? Pera, pera. Hã? O seu? Hã? Quem te deu, filha? Conta. Eu, o Matinho. Hã? E o que você achou? Eu, o Matinho. Incluindo isso aqui, ó, para ver o coração das pessoas. Vamos ver o coração da mamãe. A Luísa adora ser doutora. E o Tutu ganhou um brinquedo clássico, chamado Puxa, Puxa Batatinha. Olha como fica a cara do menino, hein, Tutu? Porque as batatas saltam, né? Conta para nós, Tutu, como que funciona esse brinquedo. Você põe a batata aqui e ele tem que tirar. Você tem que tirar. E quem tirar e a batata pular, o que acontece com ele? Perde. Ele está mais interessado é no pirulito, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito legal mesmo esse hotel. Vamos ficar bem acomodados aqui de hoje para amanhã. E depois vamos lá para a casa do Vovô Lobato. Aê! No dia seguinte. Que vento aqui na praia de Vitória. Está um dia nublado, mas nós temos que aproveitar. Aproveitando, Lu! Bom dia! Bom dia! Olha que praia linda, mas está muito frio. Então volta aqui, está muito frio. Fala aí. Está muito frio aqui, só que vamos ir para a praia. Está ventando. Vamos lá, hein, pessoal? Legal! É a segunda vez da Luísa na praia. Olha o mar aqui de Vitória. Aqui, olha, os coqueiros. Está ventando bastante. Mas está muito bonito. Só tem a gente, hein, pessoal? Como a gente já vai embora hoje, então nós temos que aproveitar. Olha as conchinhas, mamãe! Tanta de conchinha! Vamos ver quem vai pegar a conchinha mais bonita. Olha só, pessoal. Já vi uma aqui, ó. Aí, ó. Que linda! Olha as quadras de beat tênis. Tem muitas quadras. Hoje é sexta-feira! Mas está muito nublado. Mas Goiânia é assim mesmo. Quando vem uma praia, uma oportunidade. Tô muito feliz. Mineiro também. Tô muito feliz. Olha lá o mar, Luísa! Vamos lá no seu pé, Tutu. Corre! Corre, Tutu! Você quer pôr mãozinha na água? Ou depois, sei lá. Tutu, corre! Corre, Tutu! Corre, Tutu! Corre, pegou ele! Pegou! Ó, está vindo a onda, ó. Tutu, seu maluco! Tutu, seu maluco! Tutu, seu maluco! A onda pegou o Tutu! Pessoal, o Tutu tomou um caldo. E agora a gente está procurando e já está achando várias conchinhas. Uma areia dá uma conchinha. É conchinha só. Depois eu ando na areia. E nós vamos agora voltar para o hotel. Está ventando muito forte. Então nós vamos voltar para o hotel. Fala até mais, amiguinhos! Tutu, fala até mais! Tutu está com a roupa da mamãe. E o vovô está vindo buscar a nossa. Dá tchau, Luísa! Dá tchau, Luísa! Eles querem brincar mais. Depois a gente volta. Oi, Lu! Que bom esse coco, olha! Hum, que delícia, hein, Lulu! Tudo bem comer o coquinho? Acho que a vovó chegou, hein? Está ligando aqui para nós. Mais tarde...